Tanji era um japonês, nos anos 80, 90, que tinha lá na Liberdade. Quem está ouvindo aqui, com certeza, sabe exatamente quem eu estou falando. E o restaurante do Tanji era o lugar mais assim, sabe aquelas caixas de madeira de mercado de fera? Quer dizer, não tinha decoração lá de madeira, toda velha, mas não uma madeira nobre, uma madeira tipo pinho, né? Colocou ali. Na época, realmente, a essência da cultura japonesa estava lá, estava ali e muito tântico e era um personagem.